Olá, tudo bem? Gabi Cazé aqui para tirar as suas dúvidas. Eu listei as 10 maiores dúvidas que as pessoas normalmente têm quando decidem vir estudar aqui na UBA, vir estudar na Universidade de Buenos Aires, então elas precisam se mudar para a Argentina e surgem inúmeras dúvidas. E essas dúvidas chegam até a mim, por comentários, pelo WhatsApp, pelo meu Instagram, mande sua dúvida também e agora eu listo as 10 maiores dúvidas, então se assegure de ficar até o final do vídeo para que você descubra quais são essas dúvidas, quem sabe uma delas não é a sua e aí você já tira a sua dúvida nesse instante. Então, veja lá a primeira dúvida. Posso fazer a minha matrícula online? Bom, essa dúvida é muito comum, tá? A UBA não deixa isso no edital e sim no edital de La Plata isso aparece, tá? Então, talvez seja esse o motivo das pessoas terem dúvidas, né? No edital de La Plata, que também é uma faculdade de medicina muito querida, as pessoas gostam demais de estudar em La Plata, eu prefiro a UBA, tá? Mas isso aí não tem nada a ver com a sua dúvida. Eu prefiro a UBA porque ela é muito reconhecida no exterior, mas a faculdade de La Plata também é excelente. Bom, aí lá em La Plata tem a possibilidade de você fazer a matrícula online, a pré-matrícula. Você tem que fazer todo o processo online, o processo é uma vez por ano. E na UBA não tem isso. Na UBA tem a pré-matrícula, mas ela não é online, tá bom? Ela é presencial. Ah, mas você pode pedir para alguém fazer para você? Sim, você pode pedir para alguém fazer para você. A pré-matrícula normalmente é no mês de outubro a novembro, ok? Então, essa aí já foi respondida. A sua matrícula online, infelizmente, para a UBA não é possível fazer. Preciso de passaporte para entrar na Argentina? Bom, essa é uma dúvida também super frequente. E não, você não precisa de passaporte para entrar na Argentina. Você pode entrar apenas com o seu RG. Porém, cuidado com o estado do seu RG. Clientes meus já deixaram de entrar na Argentina porque o RG não estava bacana. Estava velho, estava rasgado, estava deteriorado, tá? Então, o RG tem que estar válido. Ele tem que estar íntegro. E ele tem que ter sido renovado há menos de 10 anos. Ou seja, se tem 20 anos que você está com aquele RG, você precisa dar uma renovada no seu RG. Isso é um processo muito simples para que o seu RG esteja atual. Tenho que me naturalizar argentino? Olha, essa dúvida é impressionante como as pessoas pensam isso. Elas acham que precisam se naturalizar, passam a ser cidadãs da Argentina. E aí sim as coisas podem acontecer e estudar e tudo mais. Não precisa disso. A gente não precisa se naturalizar. A gente continua com a nossa cidadania brasileira. O que a gente deve fazer, e eu sugiro que faça, é ter uma residência permanente. Pela lei, a gente pode pedir a residência permanente e a residência temporária. Muita gente, sem saber que pode pedir a permanente, pede a temporária. Mas não há necessidade. Você já pode pedir a sua residência permanente, que te dá ali residência por até 25 anos. Não importa. Ah, mas eu não quero viver 25 anos. Não importa. Você pede a residência permanente e depois você quer ir embora, vai embora. É muito mais prático. Agora, você pode se naturalizar argentino? Pode. Pode. Mas é um outro processo que tem outros requisitos. Tá bom? O que é importante saber é que não existe essa exigência para você estudar na UBA. Você não precisa se naturalizar argentino para estudar lá. Você pode estudar lá, sendo brasileiro, sendo alemão, sendo japonês, sendo chinês. Tanto faz, tá? Também tem muita gente que acha o seguinte. Ah, meu Deus. E se o Brasil sair do Mercosul? Se a Argentina sair do Mercosul? E aí eu não vou poder estudar na UBA. Não. Ué, tem gente que é da Alemanha e estuda na UBA. Entendeu? Não precisa ser parte do Mercosul para estudar. Temos uma série de facilidades. Mas a UBA é uma faculdade federal que aceita a comunidade internacional. Todo mundo estuda gratuitamente a faculdade, o nível de terceiro grau, independente se a pessoa é argentina, se é uruguaia, se é brasileira, se é americana, se é francesa. Tá bom? E você não precisa, então, se naturalizar argentino. Essa dúvida acho que também já está respondida. Preciso sair da Argentina quando acabar meu visto de turista? Caraca, será que eu preciso sair da Argentina? Meu visto de turista está acabando. Meu visto era só de três meses. Meu documento não chegou. Essa é uma dúvida super comum, tá? Se você vai precisar sair da Argentina quando acabar seu visto de turista. Sabe o que eu acho? As pessoas pensam muito com a lógica do que acontece nos Estados Unidos, né? A gente sabe que é muito mais difícil morar nos Estados Unidos, né? As pessoas vão pra lá, acabam aproveitando o visto de turista pra tentar morar, depois acabam ficando ilegais, assim. Quantas histórias a gente não conhece sobre isso? E aí tem gente que usa da estratégia de viajar pros Estados Unidos e quando tá acabando o visto de turista, sai do país, renova o visto e volta, né? Isso a gente já ouviu muitas vezes, eu já vi histórias sobre isso. E aí a minha teoria é que a pessoa leva essa lógica pra cá, pra Argentina. Tipo, meu visto de turista tá acabando, então agora eu devo sair da Argentina, renovo meu visto e volto. Acontece de renovar o visto? Sim, se você sair da Argentina, você voltar, vai renovar o teu visto. Porém, eu vou te dizer o seguinte, não é necessário você fazer isso, não. Então, se você veio pra Argentina pra estudar na UBA, né, por exemplo, né, se você se mudou pra Argentina, ainda que não seja pra estudar na UBA, mas assim, vamos dizer que tenha sido pra isso. E aí você tem o seu visto de turista, já entrou com a sua documentação pra pedir pra receber a precária e o DNI. E aí, de repente, passaram já os três meses ou vai acabar, daqui a pouquinho vai dar os três meses, seu documento ainda não chegou, te bate aquele desespero, né? Aí o que acontece? As pessoas realmente saem. Não faça isso, tá? Não faça isso porque isso atrasa muito o seu processo de tirada de documentação. Todo o registro de migrações da Argentina observa a entrada e saída de estrangeiros. Isso tudo fica registrado. E ali, dentro daquele sistema, tá a data da sua última saída, da sua última entrada. Então, se você já estiver em trâmite pra tirar a sua documentação e sair da Argentina e voltar, vai ter uma nova data de entrada. E aí, aquela primeira data que foi quando você pediu pra sacar o seu DNI, aquilo cai por terra. E atrasa, atrasa, mas atrasa muito, tá? O seu documento. Então, o que que acontece? Acabou o seu visto de turista. E agora, estou ilegal no país, vou ser deportado. Nada disso vai acontecer se você já tiver entrado com o seu pedido de trâmite para a sua documentação nacional, que é o seu DNI. Se você já tiver dado entrada na plataforma Radex, e eu tenho um ebook sobre isso, 5 passos para tirar o documento da Argentina, 5 passos para se mudar para a Argentina. Gratuito, tá? Aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, tem o link pra você baixar esse ebook. Mas aí, voltando a esse assunto, que é muito importante, é uma dúvida extremamente importante que normalmente as pessoas têm e que eu quero esclarecer de uma vez por todas. Você realmente não precisa ir embora se o seu visto estiver acabando, ou se o seu visto tiver acabado. Se você já tiver dado entrada no seu pedido de DNI, tá? Por quê? Se você já deu entrada no seu pedido de DNI, você não vai estar ilegal no país. Você vai estar de maneira irregular. É diferente. São dois termos completamente diferentes. Você vai estar de maneira irregular, mas você tem como provar que você está em trâmite, se você for questionado, eventualmente, por alguma coisa. Agora, se você não fez pedido nenhum de DNI, tá aqui, não andou com documento, não fez nada e acabou o seu visto de turista, aí é ruim. É ruim porque aí você não vai estar irregular. Você vai realmente estar ilegal, tá bom? E aí, isso desenrola em uma outra coisa. Porque se for este o caso, se você não tiver realmente dado entrada no seu pedido de documento, aí sim você tem que sair do país. E se passar esses três meses, eu recomendo que antes que você saia do país, você vá lá na Migrações, pague uma taxa que não é alta, tá? E peça permissão para sair de maneira legal. Você paga uma multa que gira em torno de dois mil pesos. Eles te dão uma autorização de dez dias, quando você está, tipo, perdoado, né? Por ter ultrapassado aquele período. E naquele período de dez dias, aí sim você precisa fazer uma viagem, pode fazer uma viagem internacional. Aí eu sugiro, normalmente a pessoa vai para o Uruguai, volta e aí sim o seu visto volta por mais três meses e você tem, então, a oportunidade de entrar com o seu pedido de residência permanente, tá? Então, assim, só me alonguei um pouco falando sobre esse outro cenário, mas se você estiver enquadrado naquele primeiro cenário de que você já pediu o seu DNI, está só aguardando, né? Aguardando a cita, como a gente fala, aí você realmente não precisa sair quando acabar o seu visto, tá? É só esperar mesmo. Gabi, quanto dinheiro eu preciso levar do Brasil, se eu for para a Argentina? Essa pergunta é maravilhosa. Por quê? Como que eu vou saber quanto dinheiro você deve levar, né? Agora, o que eu posso te informar é o seguinte, quanto dinheiro a lei do Brasil deixa você levar pelo fato de você estar indo para o exterior? Existe uma coisa em direito fiscal que se chama evasão de divisa. Evasão de divisa é quando você tira do país uma quantidade de dinheiro sem declarar para a Receita Federal. Então, existe a lei que diz o seguinte, se você sair do país com 10 mil reais, esse dinheiro não é considerado evasão de divisas. Ou seja, você pode sair com 10 mil reais dentro do bolso, ninguém vai te perguntar por quê, para onde, enfim, você não precisa declarar, tá? Veja bem que são 10 mil reais em qualquer moeda. Você não pode sair com 10 mil reais e 2 mil dólares. Ou 10 mil reais e 10 mil dólares, entendeu? Não, tem que ser 10 mil reais de maneira geral. Então, se você vai sair com dólar, você tem que fazer as contas que aquela quantidade de dólar convertido pelo câmbio oficial não ultrapasse o valor de 10 mil reais. Isso também não quer dizer que você não possa sair do Brasil com mais de 10 mil reais. Sim, você pode. O que tem que acontecer é que se você sair do Brasil com mais de 10 mil reais, você tem que declarar que você está levando aquele dinheiro. E aí você pode fazer uma declaração online ou até mesmo no aeroporto. É uma declaração muito simples e é uma declaração que vai repercutir na Receita Federal, né? Então, você está declarando a posse daquele dinheiro, ok? Isso é super importante. Então, qual seria a dúvida? Gabi, quanto dinheiro eu levo para a Argentina? Eu sempre indico que leve 10 mil reais, entendeu? Se você conseguir juntar 10 mil reais, eu acho que é uma boa quantia para você levar para a Argentina para você começar a ter a sua vida aqui. Você vai ter que alugar apartamento, né? Os primeiros meses são sempre mais difíceis. Às vezes, você tem que pagar vários meses de aluguel de uma vez só. Então, traga seus 10 mil reais, traga o seu cartão de banco, porque aqui dá para você tirar dinheiro pelo caixa eletrônico. Existem outras maneiras também de movimentar dinheiro aqui sem incorrer nesse crime de evasão de divisas. E a dúvida inicial, então, de quanto dinheiro devo levar, eu sempre digo, traga 10 mil reais. Se você puder, se você não puder, leve menos. Mas não mais do que isso, a menos que você realmente declare que está levando. Não tente passar sem declarar. Isso, além de ser ilegal, é arriscado, tá bom? Porque se você for pego, existem sanções para isso. De cara, a primeira sanção é seu dinheiro ficar apreendido. Então, assim, eu não correria esse risco, tá? Eu sempre que levo dinheiro do Brasil para a Argentina, eu levo o que está dentro da legalidade. Que são 10 mil reais por pessoa. Se você for com o seu marido, se você for com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, cada um pode levar 10 mil, tá bom? Agora, 10 mil reais é bastante dinheiro, né? Então, assim, se você puder levar menos, também não tem problema nenhum, né? O importante é você saber se planejar aqui na Argentina, qual vai ser seu gasto mensal. E isso depois a gente vai responder, porque é uma outra dúvida. Dúvida super comum. Se aqui tem plano de saúde. Muita gente me pergunta isso. Claro que tem plano de saúde, mas a lógica do plano de saúde aqui é completamente diferente da nossa lógica do plano de saúde no Brasil. Para começo de conversa, ele é mais barato, tá? Então, isso já é uma coisa boa. E o plano de saúde daqui, ele é direto com um hospital. Então, aquele hospital privado tem o plano de saúde daquele hospital. Então, você paga diretamente e aquele hospital tem várias especialidades. Você vai pagar mensal e vai poder ser atendido ali, ou em quarto privado, ou enfim. É um plano de saúde como a gente conhece. Só que ele não é, assim, válido em todos os hospitais. Ele é válido naquele hospital. E aqui tem alguns hospitais muito bons, tá? Então, por exemplo, o hospital alemão, que é considerado o melhor hospital aqui de Buenos Aires, tem um plano privado, tá bom? Então, é só ir no site lá do Hospital Alemão e ver quanto que ficaria o seu plano privado. Agora, mais importante do que você pensar no seu plano privado, é você saber que existem outras maneiras de você lidar com a questão da saúde aqui na Argentina. E a primeira delas é saber que a saúde pública aqui é muito boa. UBA, de verdade, você consegue tirar o seu turno, que é marcar a tua senha, marcar teu atendimento, marcar a cirurgia, tá? Ela é concorrida, tem muita gente, sim, mas realmente funciona, tem inúmeros hospitais. E a qualidade da medicina aqui é excelente. Não é à toa que a UBA, a faculdade de medicina da UBA é uma das melhores do mundo. Você acha que o quê? Os médicos daqui não vão ser excelentes? São muito, muito bons. E, ainda falando sobre saúde, além de você ter toda a rede pública disponível, não tô falando isso não é da boca pra fora, não. Tipo, o meu filho mais jovem, que é o meu filho de 12 anos, ele conta com a assistência pública de saúde. Todas as vezes que eu precisei de assistência médica pro meu filho, eu levei ele, tipo, imposto de saúde, pra tomar vacina, pra pegar atestado médico, consulta, é tudo, gente, até dentista, entendeu? É realmente muito bom, tá? Agora, fora isso, existe também uma coisa que se chama obra social, tá? Eu quero que você guarde bem esse nome, porque eu sei que esse nome remete a uma coisa, parece que é, tipo, assistência social. E não é, não tem nada a ver com isso. Obra social é muito parecido com o nosso plano de saúde. Só que aqui chama obra social, tá? O que que é obra social? Obra social é uma espécie de plano de saúde que você recebe do seu emprego. A empresa desconta, né, do seu salário. E você, se precisar de atendimento médico, você pode ir lá na clínica particular e tal, você fala, ah, eu tenho obra social. Ah, beleza, aí você se apresenta lá como tema a sua obra social, e aí você vai pagar muito pouco pra ser atendido ou pra ter cirurgia e tudo mais. É uma ínfima parte. Você paga um pouquinho, uma pouquinho mesmo, e aí é atendido, mas em clínica particular. Por quê? O seu empregador já tá pagando, na realidade, você tá sendo descontado também. Então, esse tipo de plano de saúde aqui é muito comum. Todo mundo tem obra social. Ah, Gabi, mas eu preciso ser contratado pra uma empresa pra ter minha obra social, né? Ah, não sei se eu vou começar a trabalhar. E se eu demorar pra começar a trabalhar, eu só vou contar com a saúde pública? Existe uma outra forma também de você ter a sua obra social sem você precisar ser contratado por alguém. como você se colocando fiscalmente como monotributista, tá? Isso é uma categoria fiscal onde você se coloca ainda como pessoa física, porém, te possibilitando a emitir nota fiscal, tá? Isso é uma categoria que o trâmite é feito na AFIP, tá? Que é como se fosse uma receita federal daqui. E ali você vai tirar uma coisa chamada QUIT, C-U-I-T. Só vai ter quem escolheu o regime de monotributista, que é como se fosse o nosso MEI no Brasil. Você paga uma taxa mensal, que é o imposto, e você tem direito a emitir notas fiscais no valor X. Aí são vários patamares, tá? E aí, maravilha, você pode prestar serviço, você pode emitir nota fiscal, você pode não emitir nota fiscal nenhuma, mas você tá pagando aquele imposto todo mês. Qual é a graça disso? A graça disso é porque você sendo monotributista, ainda que você não passe nota fiscal pra ninguém e siga ali pagando o seu imposto, você tem direito a ter a obra social como monotributista. E aí você vai pagar a mais pela sua obra social uns 700 pesos, que vai dar 35 reais. E você vai ter um bom plano de saúde. Dois avisos que eu preciso dar antes de dar a lista. Gente, eu vou dar esse aviso agora, porque pra mim é super, super importante e eu acho que você também vai gostar. Primeiro aviso é, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Não deixa de dar seu like, também é super importante. E quer saber? Eu sei, vendo ali pelo meu gráfico, aonde você deu o seu like. Então procura dar o seu like na hora que eu te der a informação que você gostou. Gostou da informação? Vai lá e dá o seu like, que eu fico sabendo, olha só que legal, a pessoa gostou quando eu falei essa coisa. Tá bom? Então pra mim é super importante. A segunda informação que eu quero te dar é o seguinte, eu fiz um e-book gratuito, totalmente gratuito, falando sobre a documentação que você precisa pra UBA. Então o link tá aqui na descrição do vídeo e eu vou tirar essa dúvida hoje aqui também, porque é uma das maiores dúvidas que eu recebo todos os dias. Então, fica até o final pra você descobrir como é que é isso. Como consigo colégio pro meu filho? Gente, essa dúvida é tão comum. E eu vou te dizer o seguinte, antes de eu me mudar pra Argentina, mesmo eu já tendo vindo pra cá várias vezes, mesmo eu estudava no Uruguai, que é aqui do lado, né? Uruguai é tipo assim, você pega o barco e tá no Uruguai. E eu não sabia como é que era pra escolher colégio pra filho. Eu tenho dois filhos e eu procurava ter na internet e tinha muita dificuldade pra encontrar. Então, essa é uma dúvida comum. E é normal mesmo, porque você, de repente, tá vindo com seu filho, quer vir com família. Como é que é colégio pra filho aqui? É simples. Já vou te dizer o seguinte, é super simples. E o melhor de tudo é que o colégio não precisa ser particular. No Brasil, é comum você botar o filho pra estudar no colégio particular. Eu sei que muita gente estuda em colégio público, mas quantas e quantas pessoas acabam tendo que estudar em colégio particular porque acham que o ensino público não é bom. E, de fato, o ensino público no Brasil nem se compara ao estudo público aqui em Buenos Aires. O estudo público aqui é excelente. É muito, muito bom. Meus filhos sempre estudaram em colégios particulares. O meu mais velho já tá na faculdade, mas o meu pequenininho sempre estudou em colégio particular no Brasil e agora estuda aqui em colégio público. E o colégio dele é fantástico. É do lado da minha casa, eu fico em cima de um parque, as crianças são alegres, as professoras são animadas, os pais participam da vida escolar do filho. A escola pública aqui na Argentina, ela tem, em Caba, na capital, ela tem um aspecto muito mais parecido com o que a gente conhece e associa escolas particulares no Brasil do que o nosso imaginário de escola pública no Brasil. O que eu quero dizer com isso? A limpeza, a educação das crianças, a dedicação dos professores, tudo isso é muito presente, entendeu? Você não vê histórias de violência na sala de aula, crianças indo armadas, batendo em professor, esses absurdos que a gente escuta no Brasil, a gente não escuta aqui. Realmente a escola pública é uma escola normal como outra qualquer, como eu estaria fazendo numa escola particular. Existe escola particular aqui? Sim. São caríssimas, tem uma carga horária maior, às vezes são de manhã até de noite, e normalmente elas são bilíngues. Isso não quer dizer que na escola pública você não aprenda idiomas, aprende sim. Inclusive tem a melhor escola pública aqui de Buenos Aires chama Línguas Vivas, Línguas Vivas, Linguitas, que é o nome que as pessoas se referem à escola, é como se fosse o apelido da escola. Essa escola, ela tem prova para entrar, é super concorrida, e você tem aula, você pode escolher, se você vai querer ter aula de francês, de italiano, de português, tipo, eu tentei botar meu filho nessa escola, eu ia botar para português, né? Ele estava super animado, ah, você é o melhor aluno de português, só que nem tinha vaga, tá? Então era assim, é muito concorrida. Existem inúmeras escolas maravilhosas, tem uma escola a nível de segundo grau que todo mundo faz prova para lá, mesmo quem estudou em escola privada a vida inteira, às vezes a pessoa estuda numa escola privada por uma questão familiar. Então, por exemplo, existem escolas privadas armênias, então a pessoa é descendente de armênio, aí vai estudar numa escola armênia. Existe uma escola alemã, que nem no Brasil, né? Aí o sujeito estuda na escola alemã, mas mesmo assim, quando chega ao nível do ensino médio, elas fazem prova para ir para a escola pública. A escola pública aqui é excelente. E como é que faz para entrar? Simples, você entra na plataforma do governo online, vai lá, reserva a vaga do seu filho, você vai precisar só do boletim dele e da carteira de vacina, então tenha em mãos o boletim, obviamente você vai querer ter o histórico também, mas mesmo que o histórico chegue depois, você tendo o boletim com a aprovação dele, você vai, entra na nossa plataforma online, e aí você reserva a vaga da criança, depois tem uma data para você ir na escola, e aí eles vão te dando o passo a passo, mas o primeiro passo é por essa plataforma. Eu vou deixar o link da plataforma aqui para você. Tem a ver também com o bairro onde você está morando. Não adianta você morar num bairro e escolher uma escola pública longe do seu bairro. Não, tem que ser no bairro que você está morando. E eu recomendo a escola pública na capital federal, nas províncias, as escolas não são tão boas quanto na capital. Não tenho certeza se é assim, mas como eu moro aqui e não na província, eu posso falar do que eu vejo aqui. Essa dúvida é boa. O que eu tenho que falar no aeroporto quando eu chegar na Argentina? Depende. Se você já estiver com a intenção, se você veio, saiu do Brasil, para chegar aqui na Argentina, para estudar medicina, você já sabe que você está indo com a passagem só de ida, que você vai para ficar, que você foi para a Argentina para morar ali. E aí você fica, caraca, o que vão me perguntar? O que eu falo? Será que eu digo? Será que eu não digo? A minha orientação é o seguinte, você não precisa dar satisfação. Você não precisa nem estar com passagem e de volta. Se você estiver com a sua passagem só de ida, não tem problema nenhum. Agora, o que eles vão te perguntar é no setor de migrações mesmo, no aeroporto. Quando você pega lá, você ainda não pegou a sua mala, você já desceu, entrou naquela fila, e aí você vai ali naquela, parece uma baia, o cara está lá atrás de um vidro, ele vai tirar a sua impressão digital, vai tirar uma foto, e aí ele vai te perguntar, por exemplo, ele vai te perguntar, o que você vai fazer em Buenos Aires? O que você vai fazer em Buenos Aires? Aí você pode responder o seguinte, venho por vacaciones, eu vim para férias, e basta quedar por quanto tempo? Pô, ele pergunta, vai ficar por quanto tempo? Aí você não pira e fala assim, vou ficar para o resto da vida, vou ficar 10 anos, você não precisa falar isso, você fala assim, um mês e meio, eu doço, por aí, pode falar normal, não é que você esteja mentindo, você não está dando satisfação, vai que não dá certo na uva, você queira voltar, está com saudade de casa, sei lá, então assim, não é ali o momento para você dizer seus planos, você está entrando como turista, ninguém precisa saber o que você vai fazer, então você diz isso, aí eles vão te perguntar, aonde você vai quedar-se? Donde vas a quedar-se? Aonde você vai ficar hospedado? Aí você vai falar, é nel hotel tal coisa, ou se você não for ficar no hotel, você vai dizer o endereço de onde você vai ficar, aí você vai dizer assim, em La Cache Julian Alvarez, número 3025, departamento 2B, sei lá, acabei de inventar um endereço, você vai ter naturalmente o endereço da onde você vai ficar, tá? Então você diz o endereço da onde você vai ficar, né? Aí se a pessoa, se o cara estender a conversa, que não é comum, ele vai lá, mas é na casa de quem? Aí você fala assim, não, eu aluguei este quarto, pelo Airbnb, fala logo isso, pelo Airbnb. As perguntas que ele vai te fazer são, quanto tempo você vai ficar na Argentina, e qual a direcione, que quer dizer endereço, da onde você vai ficar, tá bom? Se talvez, eu não me lembro se eles pedem telefone, mas se pedir telefone, você também anota o telefone, da onde você vai ficar, telefone chama teléfono, o número, como eu faço para sair do aeroporto até meu hotel? Gente, essa dúvida é a maior dúvida, eu vou te dizer que no meu canal, muita gente entra para saber coisas da UBA, mas eu acho que o meu vídeo mais acessado é o vídeo que eu ensino as pessoas a saírem do aeroporto até o centro, tá? Aliás, o vídeo é esse aqui, se você quiser acessar, o aeroporto aqui chama Ezeiza, tá? Ele fica lá, fora de Buenos Aires, então é longe, o transporte é caro, e aí como é que você faz para vir para a cidade? Ou você pega um táxi, ou você pega um micro-ônibus, que lá tem esse serviço também, ou você pega um ônibus normal, tá? Que é o que eu indico aqui nesse vídeo que eu comentei com você, que é o tal do linha 8, só que ele não funciona no domingo, e também tem horário de funcionamento, tá? Então se você quiser dar uma olhada ali, nesse vídeo, que ele é bem explicadinho, mas de maneira geral, é seguro, entendeu? Se você chegar num horário normal, que normal que eu quero dizer assim, que não seja de madrugada, você pode pegar esse ônibus com tranquilidade, tá? Ele te deixa no centro, e do centro, se for o carro, você pega um táxi, tá? Então assim, é uma super economia. A outra maneira é você pegar um táxi, ou um remis, ou um Uber. de qualquer maneira, você vai ter que se planejar pra isso, porque é um gasto, tá? É muito chato, você chega na Argentina, cheio de mala, com dinheiro, com medo, você não sabe, né, o que fazer, e aí você pega, gasta, sei lá, às vezes, 200 dólares num táxi, tá? Então assim, isso causa uma insegurança muito grande, é muito chato, tá? Então assim, recomendações, não acho que você tem que trazer muitas malas de cara, até pra você não pagar excesso de bagagem, acho que você tem que ir de uma maneira muito simples, que não chame tanta atenção, tá? Chegar num horário que seja de dia, entendeu? Pode pegar esse ônibus normal, que é o linha 8, tranquilamente, ir até o centro, e de lá pegar um táxi, tá bom? Você vai economizar bastante dinheiro. Se você tiver amigos na Argentina, ou alguém que te oriente, pergunta se a pessoa não pode te buscar no aeroporto, né? De repente, sei lá, você propõe a seu amigo que você vai dar algum dinheiro, isso é chato você falar pra amigo, mas assim, pede, entendeu? Quem você conhecer, você fala, poxa, você me pega no aeroporto, você conhece alguém que faz esse serviço? É legal, né? Se a pessoa tiver insegura, é legal você ter esse serviço de recepção no aeroporto, principalmente se você é muito jovem, né? Você tá vindo pra estudar, né? Então, tem todo esse... Causa realmente bastante insegurança, mas assim, o que eu quero te tranquilizar é que é um local que eu sempre me senti segura, eu sempre fui e voltei do aeroporto, ah, mas eu moro aqui, mas quando eu não morava aqui, eu fazia isso também, entendeu? Então, a gente cresce muito com isso, chega no aeroporto, fica atento, que ônibus que eu pego, não vou cair nessa conta do taxista pagar 200 dólares, sei lá quanto que eles cobram, é caro pra caramba. Que documentos eu preciso pra fazer matrícula na UBA? Essa é a maior dúvida que eu recebo, tá? Os documentos que você precisa fazer matrícula na UBA, primeiro, tem um e-book sobre isso, que eu avisei lá no começo do vídeo, não deixe de baixar seu e-book, tá? Nele eu ensino passo a passo dos documentos do que você tem que fazer no Brasil e aqui na Argentina, então, super importante, tá? De maneira geral, vou resumir aqui pra você, o documento que você precisa ter é a sua identidade, é o seu RG. O outro documento que você precisa ter é o seu título de ensino médio, tá bom? Ah, mas tem um monte de coisa pra fazer no título, tem, é a legalização, a legalização no Brasil, é a legalização na Argentina, tudo isso tá no e-book, mas o que eu quero dizer é o seguinte, muita gente me pergunta, preciso de certidão de nascimento? Não precisa de certidão de nascimento? Preciso de... Sei lá, cara, as pessoas me perguntam cada documento estranho, não precisa, o edital é muito simples, o que precisa ter é o RG e o título do ensino médio. E se você for formado, se você já é formado em alguma coisa, você tem diploma, sei lá, de engenheiro, de enfermeiro, de educação física, existe maneira de você entrar na UBA já tendo diploma, mas como a faculdade é gratuita e não tem vestibular, o trâmite mais rápido, mais fácil é você entrar com o seu título do ensino médio, ainda que você já seja formado em outra coisa, tá bom? porque depois que você está matriculado no CVC, você pode entrar com um trânsito muito simples, pessoal, você mesmo vai fazer isso sozinho e aí você vai revalidar as matérias que você eventualmente já tenha estudado e que sejam iguais, tipo assim, ah, eu estudei enfermagem e aquela matéria de medicina eu já dei enfermagem, aprovei, tirei 10 inclusive, aí tem como você provar e aí na hora de você fazer a matéria você não vai fazer, tá? Então isso na verdade encurta a tua vida acadêmica, mas ninguém é liberado de fazer o ciclo básico comum que é o CBC, então a melhor maneira é independente de você ser formado em uma, duas, três faculdades, você vai entrar na UBA com o seu título do ensino médio, então documento que você vai precisar é RG e o título do ensino médio, agora quais são as outras exigências que a UBA faz? A UBA pede também que você tenha o título de espanhol, então isso também pode ser encarado como um documento, né? E ela também pede fotos, gente, é só isso que a UBA pede, tá bom? Agora a maneira de você orquestrar tudo isso em termos de um trâmite administrativo, você vai lá no ebook que eu explico pra você, tá bom? Olha, então essas foram as minhas maiores dúvidas, eu quero saber qual é a sua dúvida, escreve aí porque eu vou gravar outro vídeo com as dúvidas que você me mandar, tá bom? Então curte esse vídeo, compartilha e até a próxima! e até a próxima!